Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar basicamente para vocês da Tons e Cores, desde comprinhas, de sorteio, que eu sei que vocês adoram, e de aulas de automaquiagem, na verdade um workshop de maquiagem que eu vou dar agora no fim do ano, dia 3 de dezembro lá. Vou começar então para vocês mostrando as comprinhas que eu fiz lá agora na última semana, tá? Eu comprei esses cílios aqui, esses cílios postiços que chegou lá faz pouco tempo, e eu achei interessante porque ele é feito com cabelo humano, né, de excelente qualidade. Eu não conheci essa marca, e eu achei bem legal, parece ser, além de bonito, eu gostei, isso daqui é o Natural 2, tá? Eu achei bem bonito, gostei da embalagem, vamos ver como é que ele vai reagir. Não testei ainda, mas eu vou fazer tutorial com ele, e aí eu vou contar para vocês tudo que eu estou achando dele, ok? Esse daqui eu paguei R$10,40 lá, tá? Comprei também essa base, a Havlon Crystal Creations, eu já tenho, tá? Essa na verdade eu comprei para usar em clientes, essa daqui é a Medium, eu tenho a Light, que ela se transforma em 5 cores, é bem interessante até para você mesmo ter, você não precisa ser profissional. A Light ela funciona super bem para mim, quando eu estou muito branca eu uso a 1, a 2, quando eu estou a um solzinho, a 3, se eu estiver mais bronzeada dá para mim usar até a 5, ou quando eu quero dar aquele tom mais bronzeado na pele, porque ela vai girando aqui e você vai regulando os tons, tá vendo? Vai do 1 até o 5, e as bases, as cores são duas aqui, elas vão se misturando conforme você regula aqui. E aí você pode ter 5 bases em uma só, tá? Não muda muito, muitos tons, mas dá uma mudada. E a terceira comprinha foi essa paletinha aqui, de cores neutras, 28 cores neutras, tá? Que eu estava querendo muito ter, e ela está vendendo algumas paletinhas lá, tem essa, tem a de 120, tem a 88 Army, todas são aquelas sem o emblema, acho que só tem uma da Mandy lá que tem o emblema, mas a maioria é assim, é aquela que eles fazem, né, a paleta antes de enviar para eles marcarem aqui. Então é paleta, é original, tudo bonitinho, só não vem o emblema aqui em cima. Mas acho que essa de 28 cores, acho que nem vem mesmo o emblema, tá? Essas são as cores, essa daqui eu estou apaixonada, com certeza vai ter tutorial com ela, tá? As cores mate não tem tanta pigmentação, ó, pode ver, mas as que tem brilho tem bastante, tá? Eu queria porque achei interessante tanto para fazer maquiagens, para fazer contorno, ela também vai me ajudar bastante. Essa daqui eu paguei R$39,90, e a base da Revlon Custom Creations eu paguei R$49,90, tá? E agora nós vamos falar das aulinhas de maquiagem, tá? Primeiro, e eu termino com um sorteio para vocês. Das aulinhas de maquiagem é o seguinte, eu vou dar agora, na verdade vai ser um workshop de maquiagem, porque não vai ser que nem da última vez, que foi um passo a passo, desde preparando pele e tudo. Vão ser mais maquiagens para o fim do ano mesmo, a gente vai fixar nos olhos, então nesse curso eu vou ensinar a passar delineador, a colocar cílios postiços, a fazer um olho bem esfumado, um olho preto, né, que muitas de vocês querem, um olho mais festivo. Então vou ser mais, assim, um workshop para você poder aprender itens mais básicos, com itens, assim, mais específicos, como o Smoking Eyes, os cílios postiços e o delineador. Qual vai ser o valor do curso? Vai ser R$30,15 revertidos em produto, tá? A gente vai estar cedendo a cola para vocês, só que os cílios postiços, se você tiver algum, você pode trazer de casa ou você compra lá mesmo, para você poder estar fazendo a sua aula, tá? O restante, as sombras, os pincelzinhos para a gente fazer um olho esfumado, o delineador vai ter tudo lá, só realmente os cílios postiços que ou você leva o seu ou você compra lá na Tons e Cores também não tem problema, tá? E as aulas vão funcionar assim, vão ser dois horários, das 10h ao meio-dia ou das 2h às 4h, tá? Vão ser duas horas de aula, então dá para aprender bastante coisa, dá para tirar bastante dúvida e no final do curso vocês vão levar uma mini apostila só para vocês poderem relembrar o passo a passo com as dicas mais importantes que eu vou dar no curso, tá? E é isso, meninas, não deixem de participar, se você estiver em São Paulo ou nessa época você estiver por aqui, não deixem de conferir o curso lá na Tons e Cores, vai ser bem legal, dia 3 de dezembro agora, em duas turminhas, uma das 10h ao meio-dia e uma das 2h às 4h, com no máximo de 7h a 10 meninas no máximo, então dá para dar bastante atenção para vocês, dá para a gente tirar bastante dúvidas agora em 2h de curso, ok? E agora, sobre o sorteio, a Rosana disponibilizou alguns itens para vir sortear para vocês agora, de presentinho de fim de ano, olha que amor! E eu achei, né, essa fui eu que escolhi, ela deixou eu escolher e eu achei muito legal, que é aquela máscara da Maybelline, a Pulse Perfection, que é aquela que vibra, tá? Que eu já fiz resenha, quem ainda não conferiu, eu vou colocar o link lá para você conferir, é uma das minhas máscaras preferidas da Maybelline, tá? Tem também o Milk, que também é o meu lápis de umbo preferido, é o que eu mais uso realmente, tá? Então vai ele, ele lacradinho para vocês também. E por último, mas não menos importante, um pigmento da NYX, para você poder arrasar agora no fim de ano, essa daqui é a cor Space Pearl, eu não sei como é que fala isso, mas é um azul bem bonito, tá? E esses vão ser os três itens dos sorteios, tá? O sorteio vai começar hoje e termina agora no dia 30 de novembro, vai ser pouco tempo para participar, questão de quase 15 dias, então assim, corre, se inscreve, vai ter o formulário lá para participar, basta seguir o blog, tá? Tenha chances extras, como sempre, quem tiver Facebook, quiser curtir a página no Facebook, quem quiser se inscrever no canal do YouTube, ou no Twitter, ou na newsletter do blog, mas não é obrigatório, a única coisa que realmente é obrigatório, que eu confiro, é seguir o blog, tá? Se você fizer, aí você pode participar com as chances extras, e se você ganhar com as chances extras, eu realmente confiro também, se você está curtindo o blog, se você não se inscreveu várias vezes, sem também ter realmente curtido o blog, ou ter feito todas as outras chances extras, tá? Tenham gostado, não deixe de participar do sorteio, não deixe de participar das aulinhas se você for de São Paulo, na verdade a loja é em Guarulhos, mas é bem pertinho aqui de São Paulo, tá? E se você quiser mais algumas informações, vai ter o telefone, é só ligar, falar com a Neiva, ou com a Rosana, ou mesmo com a Lia, as meninas vão passar todas as informações, ok? Não deixe de participar do sorteio, espero que tenham gostado das comprinhas também, e logo tem mais tutoriais com elas, ok? E essa make, que eu espero que vocês tenham gostado, vai ser a do próximo tutorial agora dessa semana, então não deixe de conferir, ok? Um beijo, tchau, tchau!